Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui do canal. Eu tenho um vídeo que eu fiz, eu acho que em 2022, vou deixar aqui em cima para vocês e lá embaixo na descrição, onde eu respondo muitas perguntas que vocês mandaram a respeito de livros, principalmente, mas também da minha vida pessoal, enfim, um pouquinho da minha história, e ficou muito longo aquele vídeo, mas tá bacana. E como eu disse, eu fiz tem um tempo já, então eu resolvi abrir lá no Instagram, lá nos stories do Instagram, uma caixinha para vocês mandarem perguntas para este vídeo. E eu as organizei, eu assenho aqui comigo, impressas, porque eu não consigo muito assim com telas, e eu também não tenho um iPad nem nada do tipo, né, para poder ir passando, enfim, organizando essas coisas. Então, eu prefiro organizar no Word, e aí por categorias, e aí respondendo as perguntas assim, né? Respondendo não, mas colocando uns pontos aqui que eu não quero esquecer de falar com vocês. Então aqui, gente, a gente tem perguntas pessoais, né, sobre as minhas mudanças aí na vida, de, enfim, perguntas pessoais de relacionamento, perguntas pessoais mesmo sobre mim, e aí a gente tem de livros, e também de Dostoiévski. Então, vou tentar, gente, eu ainda não consegui fazer isso. Sabe quando vocês colocam assim no Instagram, no Instagram não, desculpa, aqui no YouTube mesmo, né, aquelas separações? Vou tentar fazer isso. se não der certo, deixarei a minutagem aqui embaixo na descrição, para vocês saberem exatamente quando eu começo a responder as perguntas de uma categoria específica. Combinado? Então, vamos lá, gente. Eu resolvi começar as perguntas sobre, as perguntas da categoria, né, pessoal, mas sobre mudanças e viagens, que, assim, meu canal não virou sobre isso, óbvio, ele é um canal de livros, mas eu venho trazendo vlog de viagem, né, assim, esse tipo de situação que virou muito recorrente na minha vida, porque eu saí do Brasil, e quando eu saí do Brasil, eu vim aqui para a Irlanda, tudo mudou, e aí eu resolvi fazer uma mescla, né, de leitura com viagens, enfim, né. Então, tiveram algumas perguntas sobre isso aqui, eu vou fazer a pergunta e dizer quem mandou, tá, gente? Então, tá, primeira pergunta foi da Bárbara, Bárbara e os Celtas. Ela pergunta assim, como você escolhe os livros para levar em viagens? Pretende trazer todos os seus livros do Brasil para a Irlanda? Quando ela fez essa pergunta, eu acho que ela achava que eu ainda estava lá no Brasil, que eu acabei de voltar do Brasil, passamos seis semanas lá, quer dizer, é, seis semanas lá, e vocês acompanharam um pouquinho da loucura que foi levar todos os nossos livros da Irlanda, onde eu estou agora, para o Brasil. Gente, a minha vida tá uma bagunça, quando eu conseguir, esse vai ficar para outro vídeo, tá? Então, assim, não quero ficar delongando muito, mas eu estava no Brasil e eu tive que levar todos os meus livros que eu trouxe para a Irlanda, do Brasil, de volta para o Brasil. E aí, agora eu voltei para a Irlanda e, infelizmente, eu não trouxe muitos dos meus livros. Então, respondendo aqui essa pergunta da Bárbara, o que que aconteceu? Eu tive que trazer pouquíssimos livros, né? E aí eu escolhi alguns livros importantes, por exemplo, os livros do projeto do Soievski em ordem cronológica. Então, esse é o projeto mais importante aqui do canal, é o meu principal projeto. Então, eu tive que trazer esses livros comigo, os livros que ainda estão faltando. Então, por exemplo, tá até aqui na mala, gente, mas eu não peguei todos porque tá uma bagunça. Mas eu trouxe contos reunidos e outros que estão próximos aí de serem trazidos, discutidos no canal. Um outro livro que eu sempre, né, levo para qualquer lugar que eu vou é esse tirolo aqui, que é a biografia do Soievski, escrita pelo Joseph Frank. Eu, infelizmente, tive que deixar os meus exemplares, né, o volume 1, 2, 3, 4, 5, enfim, lá no Brasil e só pude trazer este. Mas esse daqui, gente, ele é meu companheiro mesmo, porque eu não sei quando eu, enfim, sentarei para conversar com vocês sobre o Soievski, eu posso estar em qualquer lugar. Então, este daqui é o que sempre anda comigo. E eu sempre preciso dele. Sempre. A outra, né, leitura, né, o outro livro que eu sempre trago é a Bíblia. Então, independentemente de onde eu vá, né, para onde se for a férias ou, enfim, mudanças, né, de outro país, aí eu sempre levo a minha Bíblia comigo. Então, eu acho que o critério que eu uso é o livro que, os livros que eu estou precisando no momento para os próximos projetos. Então, por exemplo, a gente também tem um outro projeto, que eu projeto seis livros para 2024, né, e eu sempre estou com os próximos livros do projeto, que serão falados aqui no projeto. Mas é isso, gente, os critérios são estes. Os livros que eu preciso ler para os próximos projetos, os livros do projeto de Dostoyevski e a minha Bíblia. Então, tá, demorei muito nessa pergunta, mas eu prometo que a próxima será mais devagar. Vamos lá. A Júlia disse o seguinte. Vão ficar morando na Irlanda ou pretendem mudar de país? Júlia, eu não posso responder a sua pergunta agora, senão esse vídeo terá duas horas de duração. Tem muita coisa para eu falar sobre esse assunto. E, como eu falei para vocês, trarei um vídeo à parte. Mas o que eu posso falar é que, sim, estamos na Irlanda, voltamos para cá. E como vocês devem ter percebido com toda aquela questão de levar os meus livros todos de volta para o Brasil, que eu posso dizer que os nossos planos não eram voltar para a Irlanda, não. Então, a gente está aqui um pouco, assim, de surpresa de volta aqui, né? Então, o que eu posso falar é que, por enquanto, estamos morando aqui e veremos aí o que que, né? O futuro a Deus pertence. Mas, por enquanto, estamos morando aqui na Irlanda. Mas temos, sim, vontade de ir para outro lugar. Tá? Vamos lá. Então, eu consegui ir a alguns lugares que eu sonhava, né? Desde criança, em 2022 e 2023, assim, que eu me mudei aqui para Irlanda. Mas eu tenho duas viagens, na verdade, três, que eu tenho um sonho, né? De fazer. Não sei se faria algum dia. Tudo bem se eu não fizer. Mas uma delas é ir à Rússia. Eu tenho muita vontade de ir a São Petersburgo, Moscou também. Muita mesmo, assim. Ai, gente, eu quero muito ir. Veremos se conseguirei um dia, né? Porque a Rússia é um pouquinho mais complicada de chegar lá. E as outras duas viagens que eu tenho muita vontade de fazer. Mas que são mais fáceis, eu acho. Assim, talvez, né? Sejam mais fáceis. Veremos também. Mas são viagens de carro. Road trips. Nos Estados Unidos e no Canadá também. Por isso que eu falei duas diferentes, né? Mas é uma road trip que, tanto eu quanto o Gabriel, a gente quer fazer de costa a costa. E queremos também fazer isso lá no Canadá, de costa a costa. Eu acho que a do Canadá será mais em breve, né? Porque a dos Estados Unidos, assim, eu acho que tá um pouquinho mais longe de se realizar. Mas são essas as viagens do meu sonho. Fora isso, eu acho que não tem muita viagem que eu quero fazer. Agora não. Na verdade, eu quero ficar no meu canto, gente. Neste momento que eu tô querendo é paz e tranquilidade. Um cantinho meu onde eu possa ter a minha coleção de livros junto comigo, no mesmo lugar que eu tô. Porque agora eu tenho livro no Brasil, né? Tenho livro no Canadá, tenho livro aqui, tenho livro viajando por Correios, neste momento, acredito. Então, assim, meus livros estão em todos os lugares e eu quero ter um lugar pra ficar com os meus livros. É isso que eu quero por enquanto. Essa é a minha vontade do momento. Então, é isso. Mas, respondendo a nossa pergunta, sim. Rússia e road trips. Viagens de carro. A Gabi perguntou o seguinte, a Gabriela Dávila perguntou o seguinte. Queremos saber das mudanças. Gabi, será pra outro vídeo, tá? Mas, o que você sabe já é que, sim, estamos de volta à Irlanda e não, não era o nosso plano inicial. Bom, próxima pergunta. A Nath Livros.etc perguntou o seguinte. Lugares, países que já morou ou visitou, o que gostou e o que não gostou. Bom, gente, os lugares que eu já visitei, eu gostei de todos. Mas, assim, cada um tem seu lado bom, lado ruim. Mas, assim, no geral, eu gostei de todos. Então, eu fui a Portugal, Itália, França, Inglaterra, Escócia, Croácia, Gibraltar e numa cidadezinha da Espanha, perto de Gibraltar. Mas, eu não considero que eu fui pra Espanha mesmo, não. E eu gostei de todos, todos os lugares. O que me vem agora, que eu não gostei, foi em Paris. Eu não gostei do transporte público. Eu acho que é porque eu tava acostumada, estou acostumada com o nosso Lib Card. Que é um cartãozinho verde que a gente tem aqui na Irlanda. Que se você coloca dinheiro nesse cartão, você pode usar qualquer transporte público daqui. Então, você pode... da Irlanda, né? Então, você pode usar pra ônibus, pra trem, para os trams, né? Que é o Luas. Você pode usar pra muita coisa. Então, é muito mais prático porque você não precisa ficar adquirindo coisa. E lá em Paris, eu achei muito complicado porque são bilhetinhos que você tem que comprar, né? Nas estações. É claro que eu acho que se você tiver um cartão, nem sei se tem essa opção do cartão. Na verdade, eu posso estar falando besteira aqui. Mas eu passei um perrengue lá no transporte público porque a questão é que... A questão que eu menos gostei é que os motoristas de ônibus, uns aceitam dinheiro e outros não. Então, às vezes, você tá precisando daquele ônibus, não tem o cartãozinho, né? Pra poder usar. Não tem as fichinhas. Na ficha, não. Mas é tipo um tiquetezinho. Aí você entra no ônibus e aí o motorista fala, ah, eu não aceito dinheiro, né? Aí você tem que sair do ônibus e esperar. E assim, na segunda vez que eu fui a Paris, foi tranquilo porque eu fiquei no centro. Mas no centro é muito mais caro. Na primeira vez que eu fui, eu fiquei mais longe. E aí eu precisava do transporte. Senão eu teria que andar duas horas, três horas pra poder chegar no centro. Então, essa foi a questão que eu não gostei muito, né? O transporte público de Paris. Fora isso, eu gostei de tudo. Não me vem à memória nada que eu não tenha gostado desses lugares que eu visitei. Bom, lugares que eu morei. Vamos começar com o W, gente, né? Onde eu estou agora, inclusive, onde moro agora. Gente, na verdade, eu gosto de mais coisa do que eu desgosto, tá? Eu gosto do clima. Eu gosto do nosso poder de compra aqui. Eu não falo, assim, tipo, eletrônico nem nada disso. Porque eu não compro essas coisas, gente. O meu celular é antigo. Acho que vocês nem acreditariam aqui se eu mostrasse o meu celular pra vocês. Mas o poder de compra é de supermercado mesmo. A gente faz comida em casa, né? Muito. É muito mais do que saímos pra comer. E o supermercado aqui é muito barato, né? Você vai pra qualquer um dos grandes supermercados. E você faz a compra da semana. E dá por volta de 30 euros. Então, faz as contas aí, né? 30 euros por semana. 60 euros por... 120? 120 euros por mês. Mais ou menos. É claro que aí você compra uma garrafa de vinho. Aumenta um pouquinho mais. Isso é só o mercado mesmo. Mas vamos colocar aí, então, 200 euros. Até 250 euros por mês. Não é muito caro, né? Então, esse poder de compra de alimentos aqui no supermercado. Enfim, né? Dos meus docinhos chocolates. Eu gosto bastante. Eu gosto também da qualidade desses alimentos. Então, você vai ao mercado. Mercado simples mesmo. Barato. Você compra verduras, legumes, frutas orgânicas. De boa qualidade. Aqui também tem laticínios de boa qualidade. Então, a gente tem queijo, manteiga. Nossa, leite. E é muito gostoso. E é muito barato. Diferente do Canadá, gente. Porque o Canadá é muito caro. Assim, absurdamente caro. Quando a gente foi, a primeira vez, né? Eu fiquei chocada com o preço da manteiga. Fiquei sem acreditar. E não é tão bom quanto aqui. Apesar de ter coisas boas lá também. Por exemplo, eu sinto muita falta do bacon. Do Brasil, né? Dos Estados Unidos, do Canadá. O bacon que a gente tem aqui não é tão gostoso. Mas todo o resto é realmente muito bom. A gente tem também carne de boa qualidade aqui. Frango. Então, eu gosto bastante disso aqui da Irlanda, né? De Dublin. Bom, o que mais? A comida. Eu gosto muito da comida, da bebida. Guinness é muito boa. O que mais? É, assim... O leite. Eu não bebo muita coisa diferente. Tipo, suco, não. Eu bebo mais água. Ah, chá! O chá daqui é muito gostoso. Realmente, eu gosto muito das marcas de chá daqui. O chá Irlandês. Enfim, nem sei se algum desses chás, se o Berries é Irlandês ou não. Mas eu gosto da quantidade, variedade de chás que temos aqui. Então, é isso. As belezas naturais também são muito bonitas. Aqui a gente tem colinas, montanhas lindas. É muito verde porque chove bastante. Agora tá verão aqui. Então, tá bem claro. Tá bem ensolarado. Tá bem legal. Ainda é um pouquinho frio, às vezes. É, depende do dia. Eu lembro que ano passado foi uma onda de calor terrível aqui em Dublin. Mas a gente morava também num estúdio onde ficava mais quente ainda. Aqui não tá tão quente assim. É, nessa casa. Mas, assim... É... Eu gosto muito do clima daqui, né? Eu gosto bastante do frio, né? Da chuva. Não é aquela chuva torrencial do Brasil que a gente tem. É uma chuvinha, tipo, bem ralinha assim. Que você consegue andar na rua tranquilamente. Eu gosto. Acho refrescante. É isso. O que eu não gosto aqui da Irlanda, gente, é acomodação. A gente tem uma crise aqui, né? Uma crise muito grande de acomodação. Não tem casa o suficiente pras pessoas que moram aqui. Tem mais pessoas do que casa, né? Tem mais gente do que casa. E tem casa que não tá sendo usada, que tá fechada, por exemplo. Então, a gente tem uma crise muito séria aqui. Pra conseguir um lugar pra morar, né? Em vários lugares, tipo Londres, eu sei que é difícil... Não é difícil, mas é caro. Então, você acha lugar, mas é muito caro. Aqui na Irlanda, gente, é caro. Tipo, absurdamente caro. Consegue ser mais caro do que lá. Mas, além de ser caro, você ainda não acha. Então, é difícil. É complicado. Você tem que lutar muito pra achar a casa. E tem que gastar bastante também nisso. E o que eu também não gosto aqui da Irlanda, né? Principalmente de Dublin. É que a gente não tem... Eu ia falar força, mas não é força. A gente não tem a presença da polícia aqui. Então, é um pouco perigoso, né? Principalmente Dublin mesmo, né? O centro de Dublin. É perigoso. Eu tenho medo. Não tem polícia. A gente não vê polícia nunca. Quando acontece alguma coisa, chama a polícia. Eles não vão, né? A polícia daqui é... Isso assim, é complicado. Então, essa falta de presença policial me deixa um pouco apreensiva aqui em Dublin. Mas fora isso, né? Fora essas duas questões. A acomodação e a segurança. Ainda assim, é um lugar seguro, né? Ainda assim, é mais seguro do que vários outros lugares no mundo. Então, eu gosto de morar aqui. E tem mais, acho que coisa boa do que ruim. Outros lugares que eu já morei... Brasília. Olha o Brasília, gente. Brasília é maravilhoso. Claro, também tem seus defeitos, né, gente? Mas, assim... Eu gosto muito de Brasília. Acho maravilhoso. Tive uma cidade incrível. O Gabriel, inclusive, gostou muito de lá. Já morei também numa cidade pequena. No Texas. Chamada Amarillo. E eu gostei muito de lá. Foi a cidade que eu mais gostei de morar. Sem sombra de dúvidas. Foi a minha favorita. Morei um ano lá no high school. Me formei na escola lá. Tipo, a graduation e tudo. Mas, foi a minha favorita. Eu gostei muito de lá. Gostei da comida. Gostei do clima. O clima de lá, eu acho até melhor do que o daqui de Dublin. Porque a gente tem todas as estações. E apesar de eu gostar da chuva e do frio. Eu gosto principalmente das estações do ano. Então, eu gosto de passar por todas elas. Eu gosto do calor do verão. Eu gosto do frio no inverno. Na verdade, quando começa a esfriar lá no outono. Essa mudança. Aí depois o frio intenso. Depois as flores. A primavera. Aí depois o calor intenso de novo. Eu gosto disso. Então, eu sinto um pouquinho falta disso aqui em Dublin. E também sentia muita falta disso lá no Brasil. Então, gostei muito disso. De Amarilo. Foram todas as estações do ano. Bem definidas. E... Ah, eu gostei de muita coisa. Eu gostei das pessoas. Um povo muito legal. Eu gosto muito do interior mesmo. Dos Estados Unidos. Eu gosto do sul dos Estados Unidos bastante. Então, é isso. Essas foram as cidades que eu morei. E o que eu gostei delas. Eu acho que eu foquei mais em Dublin. Porque é a que eu venho morando. Tem um tempo já. Agora. Próxima pergunta foi da Tabata. Oi, Tabata. Ela mandou assim. Oi, Júlia. Esqueci de mandar a minha pergunta. Foi fácil a adaptação para morar em Dublin? Quais diferenças culturais que existem? Bom, Tabata. Qual que... Como é que é bem? Foi fácil a adaptação para morar em Dublin? Foi. Foi tranquila, na verdade. Eu cheguei aqui no verão de 2022. Então, o clima estava bem parecido com Brasília, né? Então... Se bem que Brasília estava bem mais frio, né? Porque Brasília faz frio no inverno. Então, eu cheguei aqui. Estava um pouquinho mais quente. Foi legal. Eu me adaptei muito rápido. Foi... Eu sou uma pessoa que se adapta a lugar. Lugares novos rapidamente. O que realmente eu achei difícil foi me adaptar com essa questão da moradia. Né? Essa crise, essa housing crisis que a gente tem aqui é complicada. E para tentar achar um lugar para morar... Gente, praticamente impossível. Então, eu estranhei muito isso no começo. As outras coisas que tem, assim, as diferenças culturais. Por exemplo, não almoçar muito. Jantar mais cedo, jantar mais do que o almoço, almoço, sessão, lanche. Eu já fazia isso na minha vida. Normalmente, eu não almoço arroz e feijão. Eu almoço um lanchinho. E aí, eu janto cinco, seis da tarde. Mas eu janto para grande, né? E eu já era desse jeito. Então, eu não tive que me adaptar a isso. E acho que é. Eu acho que principalmente isso. Mas foi muito fácil a adaptação aqui para Dublin, né? Só algumas coisas que eu tive que trabalhar um pouquinho. Temos que ser resilientes e nos adaptar a mudanças. E eu gosto de mudanças. E sobre as diferenças culturais, eu não sei se, assim, eu percebo muitas. Os irlandeses, eles tomam muito chá. Os brasileiros não tomam muito chá, né? A comida é diferente. Mas aqui em Dublin tem muito restaurante brasileiro. Então, enfim, né? A maioria dos brasileiros comem nesses restaurantes. Deixa eu ver o que mais. A gente toma mais banho. Isso todo mundo sabe, né? Então, há muitos banhos por dia. A gente só toma um banho por dia. Mas a maioria dos brasileiros aqui tomam dois, três banhos por dia. Então, tem essa diferença cultural, né? Muito grande de usar a eletricidade, né? Da casa, usar o aquecimento também. Usar o boiler. Ah, é uma outra diferença cultural. Aqui, né? Os banheiros, não. Os chuveiros daqui, a água daqui, ela... A gente esquenta por boiler, né? Acho que é o a gás. Eu não sei. Mas é um boiler que você tem que apertar o botãozinho pra poder esquentar. Tem algumas casas que são eletricidade, mas não que nem no Brasil. Geralmente, esse boiler mesmo. Ou... É. Ou essa é elétrica, né? Mas geralmente é boiler. E no Brasil, a gente tem o aquecimento solar, né? Aqui eu não sei se é mais caro, não sei se é mais comum, casas mais, né? Não sei. Mais caras, mas aqui na maioria das casas é boiler. Não sei pensar outras diferenças culturais, mas... Enfim. Com o tempo eu vou lembrando, vou falando no Instagram. Assim que eu pensar em uma, tábata, eu prometo que eu falo pra você. Essa pergunta eu não consegui responder direito, não. Mas vamos lá. Gente, agora a próxima categoria é... Na verdade, ainda é pergunta pessoal, né? Perguntas pessoais. Mas é sobre eu e o Gabriel. Então, coloquei aqui. Gabriel e eu. E a Jana Goulart perguntou assim pra mim. Conta pra nós tua história e do Gabriel. Beijão. Gente, a gente se conheceu aqui em Dublin. E desde, assim, no primeiro momento que a gente se viu, foi amizade à primeira vista. A gente se deu muito bem logo no começo. Ele me mostrou muita coisa aqui em Dublin, né? A gente se conheceu na escola onde eu trabalhava. E ele também trabalhava lá. Ele era do time acadêmico, né? Diretor de estudos, que a gente chama. E eu comecei como recepcionista, né? Meio que uma manager lá. Eu fazia as coisas mais administrativas. Eu ficava lá na recepção também, mas aí eu fazia, né? Coisas administrativas tipo... Documentação dos alunos novos que chegavam aqui em Dublin. Então, eu fazia esse tipo de coisa. E aí a gente trabalhava junto, né? Viramos amigos muito rapidamente. E aí depois a gente acabou, né? Se apaixonando. E aí começamos a namorar. Eu virei professora também lá dessa escola, né? Então, foi bem legal. O Gabriel não é só o melhor marido do mundo. Só tem um, né? Mas ele não é só maravilhoso. Mas ele também é um chefe... Chefe? É chefe, desculpa. Eu tive um pouquinho aqui pensando em chefe de cozinha. Mas o chefe, tipo, ele era o meu chefe, né? Então, ele é um chefe incrível. E também é chefe de cozinha incrível. Mestre Cuca, gente. Realmente. Como a Tabata fala, né? Chefe de cuisine. Ele é incrível. É os dois. Mas o chefe, né? Como chefe mesmo da escola, ele era incrível. Mas essa foi a nossa história. A gente se apaixonou e é isso. Agora estamos casados, mas nos conhecemos no trabalho. E o Gabriel é do Canadá, né? Ele já estava morando aqui em Dublin há seis anos, quando eu cheguei. Então, ele me mostrou muita coisa aqui. E a gente viajou pra muitos lugares. Foi muito legal. Muito bacana. Agora estamos aqui de novo. Em Dublin, de volta. Ai, ai. Aí a Júlia perguntou o seguinte. Ela fez duas perguntas. Ela perguntou o que o Gabriel achou do Brasil. Seus pais conheceram ele antes de vocês casarem. E aí depois ela perguntou. Quanto tempo namoraram antes de ficarem noivos? Ele fez surpresa ou você já sabia? Muitas perguntas. Mas vamos lá. Primeiro de tudo. Quanto tempo vocês namoraram antes de ficarem noivos? Nós namoramos um ano e meio antes de ficarmos noivos. Ele me pediu em casamento no nosso aniversário de namoro. De um... Não. De um ano e seis meses. Um ano e meio de namoro. Ele me pediu em casamento com esse anel aqui. E aí... Foi incrível. Maravilha. Aí ela falou. Ele fez surpresa ou você já sabia? Foi surpresa. Eu não sabia. Desconfiava, né, gente? Porque desde o começo do relacionamento a gente falava de casamento. Mas foi surpresa. Aí aqui... Seus pais conheceram o conheceram antes de vocês casarem? Sim. Conheceram. Eles vieram a Dublin aqui ano passado. Foi muito legal tê-los aqui conosco. Aí eles conheceram o Gabriel quando vieram a Dublin. E aí... Acho que duas semanas depois eles foram para a Itália e aí nós fomos a Itália. Inclusive foi a minha primeira vez na Itália. E aí nós dois fomos passar o aniversário do Gabriel do ano passado com os meus pais. E foi incrível. Passamos lá uns quatro dias com eles na Itália, em Verona. Ai, foi muito legal. Muito legal. E o Gabriel pediu a minha mão para o meu pai sem eu saber. Então meus pais gostaram muito dele. Assim, desde o começo. E meu pai falou sim. Falou claro, né? E foi muito legal. Eu fiquei feliz depois que ele pediu em casamento saber que ele pediu a minha mão para o meu pai, né? Mas é isso. E o que o Gabriel achou do Brasil? O Gabriel amou o Brasil, gente. O Gabriel quer morar no Brasil. Mas é muito quente para mim. Quer dizer, não, né? Mas assim... Não é que é muito quente para mim. Eu só prefiro um clima mais frio. Eu só prefiro um clima mais frio. Mas ele... Brincadeira da parte. Ele amou o Brasil. A gente foi a Salvador, Bahia. Ele ficou apaixonado. E fomos também a Brasília, né? Ficar com os meus pais lá na casa deles. E foi maravilhoso. O Gabriel ficou apaixonado pelo Brasil. Ele sempre fala... Agora mesmo. Ele fica falando, né? Volta e meia, ele fala... Ai, que saudade do Brasil! Ai, que saudade da comida do Brasil! Ele gostou muito do clima. Ele amou o clima de Brasília. Ele achou o Salvador muito quente. Mas ele amou a cidade e a cultura, né? Comeu muita carajé. Comeu muita moqueca. E foi muito legal. Ele amou o Brasil. Júlia, respondendo a sua pergunta. Ai, café com bolachas e choque. Deve ser chocolate. Ela perguntou o seguinte. Como te vês daqui a cinco anos? Beijo de Portugal. Beijo para Portugal. Beijo, café com bolachas e chocolate. Seja muito bem-vinda ao canal. Como que eu me vejo daqui a cinco anos? Gente, eu me vejo daqui a cinco anos com filhos. E espero que uns três já... Ai, sério. Sério mesmo. Eu quero ter filhos, né? Quero ter a minha casa. Então, daqui a cinco anos eu me vejo na minha casa. Com a minha coleção de livros. As minhas estantes de livros. A minha coleçãozinha lá. Ainda gravando vídeo aqui para o canal. E muito feliz com isso. Porque realmente eu amo gravar aqui para vocês. E eu amo esse canal. Me faz muito feliz. E é isso. Ter a minha casinha com o Gabriel, meu marido. Feliz da vida. Com filhos e recebendo meus pais, meu irmão, a minha sogra na nossa casa. É isso. Me vejo assim. Aqui a cinco anos. Não posso esperar. Mas eu estou vivendo o momento também, gente. Tudo no seu tempo. Bom, próxima categoria. Pergunta sobre mim. A Júlia perguntou o seguinte. Você tem vontade de fazer do YouTube? Instagram? Se eu trabalho full time? Sim. Tenho vontade. Como eu já falei aqui. Antes eu já trabalhei em tribunal, procuradoria. Na época que eu fazia direito. Sou formada em direito. Mas aí eu resolvi fazer uma transição de carreira. E virei professora de inglês numa escola do Brasil. E depois eu virei coordenadora dessa escola. E aí quando eu vim aqui para a Irlanda, eu também entrei no ramo de escola de inglês. Comecei como recepcionista e manager. E aí virei professora de inglês aqui também. Então eu acho que essa é a minha profissão, né? Professora. E eu gosto, gente. Eu realmente gosto de ser professora. Eu amo. Mas eu não tenho vontade de voltar para o mercado de trabalho. Eu não tenho vontade de voltar a trabalhar fora de casa. Eu quero ser dona de casa. Gosto muito de ficar em casa. Gosto muito de limpar a casa. Lavar roupa. Eu amo lavar roupa, gente. Lavar louça, né? Limpar a casa. Deixar tudo organizadinho. Eu gosto de fazer as minhas coisas. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo neste momento. Um bordado, gente. Ai, quase me furei com a agulha. Um bordado aqui. Esse aqui eu estou fazendo para a minha sogra. E quando formos visitá-la lá no Canadá, vou levar para ela. Mas é isso. Tipo coisa que eu gosto de fazer. E, como vocês já sabem, eu gosto muito de ler e estudar. Então, essas são as coisas que me deixam feliz. E eu amo esse canal do YouTube, como eu já falei. Eu amo ler, estudar as obras e trazer aqui conteúdo para vocês. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E é o que eu quero fazer, na verdade, né? Então, eu não quero voltar para o mercado de trabalho. Eu quero ser dona de casa, cuidar dos filhos. Estar com o meu marido, né? Fazer as coisas de casa que eu amo fazer. Fazer esse tipo de roupa que eu gosto de fazer. Bordado, costura. E ler e postar aqui no canal. É isso que eu quero fazer. E eu acho que é muita coisa, viu, gente? Realmente, o dia passa assim, voando. Eu separo o meu dia, né? Na minha rotina bem separadinha de oração, leitura da Bíblia, leitura de ficção. Aí estudo, aí limpar a casa, fazer bordado. Realmente, quando eu vejo a tarde e a noite. Então, eu tenho total vontade de fazer esse meu trabalho full time, né? Aqui no YouTube, estar com vocês aqui no YouTube por muitos e muitos anos ainda. Com fé em Deus. Então, vamos lá. A Subcriar perguntou o seguinte. Quais os seus três filmes preferidos? Gosto muito do seu canal. Ai, gente, essa pergunta foi muito difícil. Eu demorei muito para poder conseguir pensar nos meus três filmes favoritos. Porque eu gosto muito de filmes. Quer dizer, filmes antigos, né? Eu acho que eu não assisto um filme novo. Desde aquele último filme do... Acho que o último filme novo que eu assisti, assim, né? Foi aquele do Viggo Mortensen. Eu acho que ele era motorista. Não lembro. Mas foi o último Oscar que eu assisti também. Que eu nem assisto mais. Então, eu gosto de filme antigo. E foi difícil para cada... Ah! Escolha três! Muito difícil! Nossa, eu fiquei com vontade de dar uns cinco aqui, dez, para vocês. Mas a pergunta foi três. Então, eu não vou roubar dessa vez. Vou responder três, tá? Topo aqui. Número um. Senhor dos Anéis. E Senhor dos Anéis tem todos, tá, gente? Aí, não tem como escolher, não. Todos os três filmes estão aí nesse Senhor dos Anéis. Segundo filme que eu resolvi escolher um que é de uma... De um gênero que eu gosto muito. Que é Western. Né? Velho Oeste. Então, o que eu escolhi... Tem muitos Velho Oeste que eu amo. Amo. Mas o que eu escolhi foi... O bom, o feio e o mal. Que eu acho que em português, né? The Good, the Bad and the Ugly. Em português, ficou três homens em conflito. Aquele com Clint Eastwood. Gente, que filme bom. Eu já vi esse filme 300 vezes. E aí, o terceiro... Ah, eu coloquei dois na terceira opção. Eu disse que eu não ia roubar. Mas eu tenho uma leve roubadinha. Que eu escolhi dois filmes da Disney. Que eu nunca consigo decidir qual é o meu filme favorito da Disney. Se é Branca de Neve ou se é A Bela Adormecida. E aí, depois eu ainda fico pensando... Ai, mas e o Rei Leão? Ai, mas e Hércules? Ai, e a Bela e a Fera? Tem muitos que eu amo. Mas eu escolhi aqui Branca de Neve e A Bela Adormecida. Ai, não sei qual dos dois, gente. Ai, pronto. Quatro. Tá ótimo. Mas tem muito mais filmes que eu amo, assim, né? Mas esses são, sem dúvidas, um dos meus filmes... Três dos meus filmes favoritos. Aí, ela também perguntou o seguinte. Fala sobre seu gosto musical. Caso você goste de música, claro. Amo música, gente. O meu gosto musical... Eu até escrevi aqui várias dicas pra dar pra vocês de música. Mas o meu gosto musical é basicamente... Música country. Country folk. Música clássica. Canto gregoriano, né? Música religiosa. Clássica religiosa. E é isso. Basicamente, esses são os meus três estilos musicais que eu mais gosto. E que eu escuto todos os dias. Country music realmente é o topo aí. Também gosto de sertanejo, tá? Não é só country norte-americana e de outros lugares. Mas sertanejo eu também gosto bastante. Vou dar aqui uns exemplos que eu só deixei separado. De country eu gosto de Willie Nelson. Ele é o meu favorito. Merle Haggard. Johnny Cash. Townsend, ele é muito bom. Lyle Lovett, Dolly Parton. Folk eu gosto muito de Bob Dylan. Aí também eu gosto, acho que um dos meus artistas favoritos da vida, que é meio blues, meio folk, é o Van Morrison. Ele é incrível, sensacional. Mas, enfim, são esses, né? Também gosto do George Strait. Ele é muito famoso no Texas, principalmente. Nos Estados Unidos inteiro, né? Mas ele é maravilhoso. Deixa eu ver o que mais. A música clássica que eu gosto, né? Eu gosto das músicas clássicas normais, Bach. Gosto muito de Chopin, Tchaikovsky, bastante. Mas eu amo Annie Morricone. Eu acho que é porque eu gosto muito de Velho Oeste, filme de Velho Oeste. Então Annie Morricone pra mim é tipo... Nossa, pra mim é maravilhoso. Eu também gosto de música celta, né? Eu escuto muito música celta. Mas é isso. Amo música. Poderia ficar falando muito tempo aqui. E o meu artista favorito da vida é o Gabriel Renamur. Meu marido. Ele também é músico. E ele toca country, né? Música country. E ele é incrível, gente. O Gabriel é maravilhoso. Como músico. Tipo de música que eu não gosto. Eu sei que ela não perguntou, mas eu vou falar. Não gosto de rock, gente. Eu não gosto de rock. E gosto de poucas músicas pop. Tipo, não muitas mesmo. Alguma aqui, uma aqui, outra colar, né? Não gosto muito. Rock, não gosto. Gosto dos Beatles, né? Mas Beatles não é muito rock, né? Gente, é um pop rock, assim. Que eu gosto. Deixa eu ver. Ah, sertanejo. Eu gosto de Ana Castela. Ana Castela também gosto desses antigos, né? Gosto. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu gosto muito de Zé Ramalho. Gosto de Geraldo Azevedo. Alceu Valença. Gosto daquele álbum, né? O Grande Encontro. Eu escuto de vez em quando. Gosto bastante. Gente, mas é isso, gente. Amo música. Poderia ficar aqui falando um tempão. Bom, gente. A Nath Livros perguntou outra coisa. Que eu não... Gente, eu não respondi aqui. Eu não coloquei as... As respostas. Mas tudo bem. Ela falou assim. Séries favoritas. Autores favoritos. Hobbies não literários. Rotina de estudo de idiomas. Tanta coisa. Nath, eu vou fazer um vídeo sobre rotinas, tá? Rotinas de estudo. Inclusive rotinas de estudo de idiomas. Pra você que é novo aqui ou não sabe isso sobre mim, eu gosto muito de estudar idiomas. Então, no momento, eu estou estudando francês, italiano. No francês, eu ainda sou, tipo, pré-intermediário, né? No italiano, eu sou intermediário, né? Já tô em mais pra frente. É... Mas o francês que eu ainda tô assindo, pré-intermediário. O russo, que eu tô no beginner até hoje. Mas eu tô sempre estudando russo. O russo, nunca parei de estudar, assim. Diminui um pouco o ritmo. Mas eu tô sempre estudando. Mas eu tenho, sim, uma rotina de estudo de idioma. E, enfim, rotina de estudo no geral. E eu vou trazer um vídeo aqui pro canal sobre rotina. Tá? Rotina de estudo, rotina de leitura e tudo mais. Mas vou responder as outras coisas, então, que ela perguntou. Hobbies não literários. Já mostrei pra vocês. Meu hobby não literário é bordado. Bordado, cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. Mas eu, principalmente, gosto de fazer doces. Então, eu faço bolo, faço biscoito, cupcake, né? Essas broas, enfim. Esses bolinhos. Pão. Gosto de fazer pão também. Então, esse é o meu... Acho que, sim, se eu pudesse escolher dois hobbies fora leitura, né? Claro, seria o bordado e o baking, né? Fazendo doce, bolo, etc. Tortas. Eu faço uma torta de maçã bem gostoso. O Gabriel, meu marido, ama. Mas é isso. Esses são os meus hobbies. Eu acho que não tem mais nada. Eu gosto de fazer coisas assim que todo mundo goste. Eu gosto de caminhar, né? Eu gosto de fazer caminhada. Eu gosto de fazer trilha. Eu gosto muito de trilha. Enfim. Gosto de andar a cavalo. Muito. Eu amo andar a cavalo. Gosto bastante. Gosto de coisa mais de mato mesmo. Gosto de jardinagem. Gosto de, né? Enfim. Coisa que tem relacionado a mato. Não gosto de hobby de cidade. Cidade grande. Gosto de hobby de mato. Aí ela perguntou assim. Autores favoritos e séries favoritas. Autores favoritos. Eu posso já aqui falar pra vocês logo aqui. Que eu acho que eu consigo me organizar mentalmente. Pra trazer pra vocês essas respostas. Dostoiévski. Tolkien. Dickens. Se tornou. Está se tornando um favorito. George Eliot. George Eliot. Com toda certeza. Eu gosto muito da Emily Bronte. Da Charlotte Bronte. Mas eu só li um livro de cada um. Então não sei se eu colocaria. As colocaria como favoritas. Se bem que eu também só li um da George Eliot. Mas só aquele ali já me fez assim. Favoritar essa autora. Para todos sempre. Ah. Muito importante. Um dos meus autores favoritos. É o Cormac McCarty. Que agora que eu já li o segundo livro dele. Eu já posso falar isso. Pra vocês. Ai. Tem muitos. Gente. Tem muitos autores favoritos aí. Homero. Vale. Ai. Por que que some né gente. Da nossa cabeça. Eu deveria ter escrito isso. Eu escrevi. Olha o tanto de música. Coisa de música que eu escrevi. Eu esqueci de escrever. Os autores favoritos. Com certeza eu vou esquecer. Vou deixar um segundo aqui. Para eu colocar os outros autores favoritos. Que eu esqueci de colocar. Aqui do lado. Pronto. Minuto. Segundo. Acabou. Séries favoritas. Ai. Tem muita. Lost. Dexter. Outlander. Friends. Seinfeld. Acho que só. Ah não. Tem essas séries maravilhosas também né gente. Qual? The Walking Dead. Até uma certa temporada. Que depois a gente não terminou. Porque eu não gostei mais. Ele também. O Gabriel também não gostou. Então The Walking Dead. Eu gosto também muito de Curb Your Enthusiasm. É uma boa série. Acho que é só isso gente. Acho que já é o suficiente né. Qual é a coisa se eu lembrar de mais outro. Eu ponho aqui do lado. Mas se bem que ela perguntou favoritas. Não que eu gosto né. Então eu acho que eu já consegui responder aí. As favoritas. Agora. Eu acho que eu acho que é de época né. Outlander. Eu acho que Outlander é de época. Mas essa foi a única que eu assisti. E gostei. Nem aquela série de Orgulho e Preconceito eu assisti. Aquela do Colin Firth. Tem que assistir. Gabriel fala que eu vou gostar muito. Então. Por enquanto só Outlander. A minha mãe perguntou o seguinte. Como você escolhe as músicas para os seus vídeos? Beijo mãe. Saudade. Bom. Como eu escolho as músicas para os meus vídeos? Eu tenho uma seleção de músicas que eu posso escolher né. Lá no aplicativo onde eu faço as edições. E enfim. Eu gosto das músicas. Demora muito também para eu conseguir achar a música legal né. Para o vlog e tudo mais. Então é um pouquinho difícil. Eu estou louca para o Gabriel gravar umas músicas para mim. Para eu poder usar os meus vídeos. Então eu estou pedindo para ele. Torrando a paciência dele. Para ele gravar essas músicas para mim. Ele disse que vai gravar. Ele disse que tem esse projeto aí. E que vai gravar. Mas por enquanto são as que eu tenho no aplicativo. Mas eu demoro um pouquinho para eu poder né. Achar a música perfeita para aquele momento e tudo mais. Eu espero que vocês gostem das músicas que eu escolho. Bom. As próximas perguntas são sobre livros. E o Wallace Vianna. Abraço para você Wallace. Quanto tempo que você não aparece aqui? Ele pergunta o seguinte. Pretende ler quais livros para os seus filhos? Hobbit? Nárnia? Ai eu ouvi essa pergunta. Sim Wallace. Hobbit. Com certeza. Eu tenho que ler primeiro né. Que eu ainda não criei assim. Coragem para ler Nárnia. Na verdade gente. Essa questão toda de não ter casa. Não ter lugar para eu né. Eu não posso comprar livro gente. Então assim. Eu realmente não estou comprando nenhum livro. Então está complicado. Mas eu vou ler Nárnia. Antes de ler para os meus filhos. Mas sim. Com certeza o Hobbit estará na lista né. Eu também quero ler histórias de Santos né. Vou tentar achar livros mais com essa approach mais né. Infanto juvenil. Mas eu quero ler sobre a vida do Santos. Quero ler também Homero né. Para as crianças. Foi o que meu pai fez comigo. Meu pai e a minha mãe fizeram isso comigo. Mas eu lembro que quando eu era criança. Eu lia aqueles livros da Ruth Rocha. Né. A Elíada. A Odisseia e tudo mais. E aí depois. Quando eu virei adolescente. Que eu encarei a Odisseia e a Elíada pela primeira vez. Meu pai falava para eu ler. E foi legal. Eu tive que reler óbvio né gente. Claro que eu tive que reler ainda. Tenho que reler mais ainda. Mas eu quero apresentar sim né. Enfim. Esses livros e mitologia para os meus filhos. Mas é isso. Basicamente isso. A bíblia é claro né. Quero ler. Quero comprar essas bíblias infantos juvenis. As bíblias para crianças mesmo. Com as imagens né. Os desenhos. É. É. Não posso esperar gente. Vamos aqui então. Orando né. Orando e esperando. Vamos lá. O John Milton Books perguntou assim. Ju. Você pretende ler a trilogia inteira do McCarty? John Milton e Guerra e Paz estão na fila de leitura para 2025? Gente. Sim. Sim. Milton. Eu quero. Pretendo ler a trilogia inteira do McCarty. Meu pai inclusive já comprou os três e mandou a foto para mim no WhatsApp falando. Pronto. Você me convenceu. Para quem não sabe do que eu estou falando. Vou deixar aqui em cima lá embaixo para vocês o link do vídeo para o primeiro livro dessa trilogia da trilogia da trilogia da trilogia da fronteira do Cormac McCarty sobre todos os belos cavalos que eu amei. Livro incrível, maravilhoso. Faz parte do nosso projeto de seis livros para 2024. Então, tenho sim intenção. Agora, John, ainda não. Mas sim, tenho intenção. Mas não em 2025. Guerra e Paz está no nosso clubão, né? Da Tati Feltrin. Eu acho. Final do ano, se não me engano, será Guerra e Paz. Nós leremos Guerra e Paz. Gente, se não for isso, meu Deus. Mas tudo bem. Eu acho que é. Tenho quase certeza. Então, pelo menos eu já me programei para poder ler Guerra e Paz esse ano. No final desse ano. Começo do ano que vem. Então, sim. Está aí na lista, tá? Do próximo ano. O Daniel R. Neves perguntou o seguinte. Como você decide quando ler em português ou em inglês? Fale mais sobre suas leituras em inglês. Daniel, é o seguinte. Eu leio em português quando o livro que eu tenho é em português. E leio em inglês quando o livro que eu tenho é em inglês. Então, basicamente, os livros que eu trouxe do Brasil comigo aqui para a Irlanda. E os que eu trouxe de volta, né? Dessa segunda viagem aí que eu fiz. Foram os livros em português que eu tenho principal... Minha arzulinha aqui, ó. Principalmente sobre do Suévesque. Então, o projeto do Suévesque. Então, a gente tem os livros da Estoura 34. Tem esse livro aqui. E todos são em português, tá? Agora, todos os outros livros que eu tenho que comprar ou pegar de biblioteca. Tem que ser em inglês. Porque eu estou morando aqui em Dublin. E a gente não tem acesso, eu acho, pelo menos. A livro em português. Então, geralmente, eu escolho fazer a leitura na língua em que o livro foi escrito. Então, tento ler inglês quando foi escrito em inglês. Leio português quando foi escrito em português. Mas também leio em português quando o livro não foi. Foi escrito, por exemplo, em russo. Porque eu estou longe ainda de ser fluente. Então, eu preciso ler em alguma língua. Mas, assim, do Suévesque, por eu já ter todos os livros em português, eu lerei em português. Mas eu poderia também ler em inglês aqui, se eu comprasse uma nova edição. Agora, outros livros, por exemplo, espanhol, eu consigo ler na língua e em espanhol mesmo. Italiano eu já estou conseguindo também. Mas, assim, eu preferiria, se eu fosse trazer um livro aqui para o canal, nessa língua, eu preferia também ler ou em inglês ou em português. Para ter uma leitura, um aproveitamento maior na leitura. Mas, é, eu não tenho uma decisão, um critério, assim, muito grande sobre quando ler em português, quando ler em inglês, né? Sim, geralmente, quando é o livro no original, é o que eu gosto de, a forma que eu gosto de ler em Dostoevsky. Claro, eu estou bem acostumada a ler em português. Mas, é isso, é o que eu tenho disponível aqui, né? Na Irlanda, são os livros em inglês. Mas, gente, eu tenho planos para um... Será que eu vou falar? Vou falar. Eu tenho planos para um novo canal. Um novo canal em inglês. Então, veremos se, né? Fingers crossed para dar certo. Mas, eu tenho planos, sim, para um canal em inglês. Então, eu posso trazer, né? Livros, enfim, a gente conversa em inglês por aqui. E vai ser bem legal. Mas, tem tempo já que eu penso nisso. O Gabriel também, né? Está me incentivando muito. Então, a gente já está há um tempinho já conversando sobre isso. Sobre o meu canal em inglês. Espero que dê tudo certo. E, é isso, gente. A Saraiva Sara, 25, perguntou assim. Pretende ler algum Stephen Svein em 2025? Gente, eu pretendo. Na verdade, eu pretendo ler em 2024. Eu estava lendo o fuchê, né? Lá no Kindle. Mas, o meu Kindle está com um problema. Já falei isso para vocês. Eu acho que a capinha, né? Uma seguidora falou que era a capinha. Que estava muito... Que era uma capinha de imã. Então, eu tenho que trocar essa capinha. Ver se melhora. E retomar as minhas leituras do Kindle. Que, sim. Os Miseráveis. Está na nossa lista. Os Miseráveis e o fuchê, né? Então, na nossa lista. Então, eu tenho a intenção, pretensão de terminar fuchê este ano de 2024 ou 2025. Mas, por enquanto, só. Eu tenho muita vontade de ler o livro dele sobre Maria Antonieta. Porque esse foi o livro que a Tati falou que amou muito, né? Que a fez começar a ler tudo que o Svein publicou. Bom. A Latina Africana perguntou o seguinte. Como você seleciona a leitura bíblica diária? Gente, então. Eu tenho algumas leituras diárias da Bíblia que eu faço. A liturgia, né? Então, a liturgia eu tenho no meu celular. Qual que é a leitura do dia. E aí, eu venho para a Bíblia normal e leio aqui porque eu gosto do papel. A não ser que eu esteja no ônibus ou fora de casa. Daí, eu leio no celular mesmo. Mas, eu faço a liturgia diária da Bíblia. Então, essa é uma coisa que não fui... Não sou eu que seleciono, né? A fé católica. Aí, bom. Enfim. A igreja, né? Ela seleciona a liturgia diária. Então, a gente tem esse... Como é que eu posso dizer? Essa liderança da igreja. Esse apoio, né? Então, a gente lê a liturgia diária. Além dela, eu faço um projeto que é esse daqui, do final dessa Bíblia. Que é o leitura cronológica da Bíblia em um ano. Então, eu faço esse projetinho sempre, todo ano. Eu não tento fazer. Às vezes, eu não consigo terminar. O que tá tudo bem. Então, eu geralmente fazia essas duas leituras. Eu também, de vez em quando, faço a leitura circular. Não. A cronológica mesmo, né? Lendo todos os capítulos. Eu tava até fazendo isso. Quando a Tati... A Tati ainda tá fazendo, inclusive. Essa leitura cronológica da Bíblia. Mas eu dei uma parada nessa. Então, eu faço a liturgia diária. Essa daqui, dessa Bíblia. Mas, principalmente, gente. Dica aqui pra vocês. Principalmente, a leitura em ordem cronológica da Bíblia. Que, na verdade, eu nem sei se é ordem cronológica. Mas é a leitura da Bíblia completa do padre Mike Schmitz. Vou colocar aqui do lado pra vocês verem. Gente, é maravilhosa. Eu tô atrasada. Eu tô no dia 133 agora. Eu acho que tá no dia já... Deve estar no dia já 160. Não sei. Mas tá muito pra frente. E eu tô bem atrasada. Mas eu tento fazer duas dessas leituras por dia pra poder catch up, né? Chegar junto com o padre. Mas, gente. Que podcast maravilhoso. Que leitura maravilhosa. Porque a gente lê os capítulos. E aí, depois, escuta os comentários. Quer dizer, o padre lê os capítulos. E aí, depois, você escuta os comentários dele. É muito legal. Tem uma oração e depois tem os comentários. Então, é muito bacana. Mas é dessa forma que eu escolho. Então, é isso. Liturgia, cronológica em um ano. E o podcast do Father Mike Schmitz. Bom, o Eduardo Silva Ruano perguntou o seguinte. Qual escritor falecido você ressuscitaria para que ele pudesse escrever mais obras? Gente, eu vou responder aqui e todo mundo já deve saber, né? Mas, é. Fyodor Dostoyevsky. Porque eu gostaria que ele terminasse Os Irmãos Karamazov. Então, assim, eu gostaria que tivesse uma conclusão. Porque ele tinha intenção, aparentemente, né? Eu ainda não fiz uma pesquisa aprofundada dos Irmãos Karamazov. Eu só li o livro. Mas, quando a gente chega no final do Projeto Dostoyevsky, aí sim, eu terei mais informações a respeito, né? Do livro. E eu vou estudar mais. Mas, eu gostaria que o Senhor Dostoyevsky voltasse para escrever um pouquinho mais sobre Os Irmãos Karamazov. Vamos lá. Michelle.Stevam perguntou o seguinte. Um livro que todo mundo tem que ler, que marcou sua vida. Gente, eu tenho dois livros aqui. Três. Ah, ela disse som. Tá. Eu escolhi Os Irmãos Karamazov. Foi o primeiro que eu escrevi. Mas, eu acho... Ai, bicho. Mas, eu acho que eu tenho um que eu acho muito importante todo mundo ler. Que é o Senhor das Moscas. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui em cima, lá embaixo, para vocês. O Senhor das Moscas é muito importante. É uma história maravilhosa. Não maravilhosa, horrível a história. Mas, o livro é maravilhoso. É sobre um grupo de crianças que está numa ilha, né? E aí, sem regras, sem civilização, sem imposição de nenhum tipo de ordem, nenhum tipo de regra, nada. Só essas crianças e elas acabam tomando as rédeas de tudo ali naquela ilha. E viram uma coisa bem complicada. Um livro maravilhoso. Muito bom mesmo. Triste, angustiante. Mas, eu acho que é importante. Todo mundo devia ler. Inclusive, crianças. O outro que me marcou foi os demônios. Os demônios, acabei de postar vídeo. Vou deixar também ali. Aqui, aqui. Tudo que você já sabe. Mas, eu vou deixar porque os demônios me marcou muito. A capacidade do Dostoiévski de prever o futuro, gente. Prever. Enfim, né? Tudo isso que a gente está vendo agora foi incrível. É incrível. Então, Dostoiévski com os demônios Irmãos Caramás. Eu acho que é imprescindível. Memórias do Subsolo também. Mas, enfim. Fica com esses aí. E também O Senhor das Músculas, que é muito importante. Aí, a Michelle fez outra pergunta. Um livro superestimado, gente. Ah, é aquele Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente. Ah, não. Esse livro. Outro. A gente estava no Brasil agora, né? Porque você sabe o que aconteceu comigo depois desse livro, né? Depois da leitura desse livro. Eu fiquei com uma dificuldade imensa de ler. Claro que também foi por causa da mudança para a Irlanda. Mas não foi só isso. Porque eu realmente peguei de ler depois desse livro. Não terminei o livro. Tem resenha aqui no canal para metade ou um terço do livro. Não terminei o livro. Não gostei. Aí, agora eu estava no Brasil, né? Com um grande amigo meu. O Diego. E uma amiga dele. E aí, o Gabriel comigo. A gente estava conversando no restaurante. A gente estava falando sobre livros. E aí, ele falou. Ai, você leu o Sete Verdes de Jovem do Henrique? Tipo, um dos melhores livros que eu já li. Aí, eu fiquei assim. Eu não gostei. Eu li, tipo, um terço. Metade. Não gostei. Aí, ele. Como é impossível você não gostar desse livro? É o livro mais incrível. E realmente, na época que saiu, muita gente falou que era incrível, maravilhoso, não sei o quê. E eu fiquei muito empolgada para ler esse livro, né? Fiquei realmente muito empolgada. Gente, achei muito chato. Achei U.O. Esse livro. U.O. Super estimado. Fora esse, eu não consigo pensar em nenhum. Bom, a Fernanda Carvalho perguntou o seguinte. Como você considera a melhor forma de absorver o que aprende nos livros? Gente, a Fernanda, ela é muito querida. Ela tem um canal aqui no YouTube muito bacana, onde ela posta vídeos sobre a vida intelectual, vida de estudos, né? Principalmente voltada para as jovens, as meninas, enfim. Tendo essa vida intelectual, eu gosto muito do canal dela. E o Instagram dela também é muito bacana. Então, ela tem mais essa, mais voltada para os estudos clássicos, né? Eu gosto muito da Fernanda. E aí, né? Pergunta como você considera a melhor forma de absorver o que aprende nos livros? Me ajuda muito gravar os vídeos para o YouTube, gente. Então, assim, é muito bom para mim. Ler o livro inteiro, né? Óbvio. Estudar. Fazer marcação. Voltar nas marcações. Escrever resumos dos capítulos. Então, quando eu termino um capítulo, geralmente eu escrevo um resumo sobre ele. Então, isso me ajuda muito. Principalmente quando é um livro para o canal. E um livro de estudo. Quando é um livro que eu não vou postar vídeo para o canal, nem é de estudo. É só um livro que eu estou a fim de ler. Eu não me incomodo muito com isso. E vou lendo, né? Tranquilamente o livro. Mas, ainda assim, eu gosto de fazer marcações. Mas o que me ajuda muito mesmo são esses resumos após os capítulos e também gravar vídeo aqui para o canal. Me ajuda muito a absorver, enfim, conhecimento, né? Absorver o que eu aprendo aí nas minhas leituras. Mas eu gosto bastante de escrever também sobre o livro. Bom, agora as últimas perguntas são sobre Dostoyevsky. O Rafael de Barros Maia perguntou assim. Dos que você leu, qual o seu preferido do Dostoyevsky? Bom, por enquanto, eu acho que ainda continua sendo Os Irmãos Karamazov, né? Os Demônios também está muito próximo, Crime e Castigo, O Idiota. Mas eu acho que ainda é Os Irmãos Karamazov, gente. Ai, esse livro me tocou de um jeito. Mas posso esperar para gravar o vídeo para vocês. Mas eu estou com um pouquinho de medo também. Mas tudo bem. Vamos lá. É, Os Irmãos Karamazov. Igor Oliveira perguntou o seguinte. A leitura de Dostoyevsky, em ordem cronológica, mudou algo na sua visão sobre a vida? Muitas coisas. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Comecei a ter uma visão mais parecida com a visão do Dostoyevsky sobre o mundo, a sociedade. Também sobre as questões mais psicológicas mesmo. Que a gente vê, principalmente, assim, no Homem do Subsolo, né? Enfim. Mudou muita coisa. Também me fez ver o quanto as pessoas podem mudar. E o quanto elas podem evoluir. E também como elas podem ser pessoas geniais e, ainda assim, sofrer muito na vida, né? Principalmente os seus impulsos. Não conseguir segurar os seus impulsos. Enfim. Então, assim, me deu uma visão mais humana, sabe? Da vida, em alguns sentidos. Porque o Dostoyevsky era muito humano. Então, ele era, pra mim, um gênio da literatura, da filosofia e da psicologia. Mas, ainda assim, ele era um ser humano, né? Então, ele errava muito. E sofria bastante também. Então, acho que eu espero ter conseguido responder a sua pergunta. Bom, a Carla Rosa perguntou assim. Como você interpreta as entrelinhas dos Dostoyevskis? Usa fonte de apoio? Como funciona na leitura? Bom, fonte de apoio que eu uso, já mostrei pra vocês, né? É a biografia dele. Do Joseph Frank. Porque é uma biografia muito completa. Então, eu uso a biografia como fonte de apoio. E aí, quando eu encontro uma coisa que eu quero saber mais a respeito, mais sobre, aí eu procuro, na internet e também em bibliotecas, né? No sistema de bibliotecas, eu procuro alguma coisa, algum artigo escrito sobre aquilo. Mas a gente tem que ter muito cuidado também, né? Porque a leitura de apoio, artigos, que a gente encontra na internet e em bibliotecas, é uma pessoa escrevendo sobre aquele assunto, né? É uma pessoa que, claro, estudou sobre aquilo, mas ainda continua sendo uma pessoa com as suas interpretações. Então, eu prefiro, né, ler o livro, claro, mas focar mais no livro, em vez de focar mais na leitura de apoio. E também focar na vida do Dostoiévski. Eu gosto muito de fazer esse paralelo da vida dele, o que estava acontecendo com ele naquele momento e com o livro. Aí, eu também gosto de assistir vídeo, né? Eu coloquei aqui o nome dos vídeos que eu gosto de assistir, sobre Dostoiévski, enfim, sobre estudos. Eu gosto do professor Moni Nasser, né? Ele fala sobre literatura, mas os principais Dostoiévski estão lá no canal dele do YouTube. Então, eu gosto de assistir o... escutar o professor Moni. Gosto de um canal chamado Eternalized, que é muito bom também. Tem um vídeo sobre o Homem do Sub-Solo muito bom lá. E também tem outros, né? Mas eu também gosto daquele professor Flávio Ricardo Vassoler, gosto dele também. Mas, como eu falei, eu tento ler as leituras de apoio e tudo mais, mas eu gosto mais de focar no livro em si e na vida do Dostoiévski. A Júlia perguntou o seguinte. Agora que o projeto do Dostoiévski está chegando no fim, tem planos, ideias para um novo projeto longo? Gente, por enquanto, eu ainda não tenho. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários ideias para um projeto novo, né? Eu estou aceitando. Mas não pensei em nenhum outro novo projeto por enquanto. Eu tenho algumas ideias, assim, mas eu não sei. Não sei se eu vou conseguir fazer um outro projeto em ordem cronológica. A outra pergunta foi assim. Eduardo Silva Ruano perguntou. Você já pensou em fazer um projeto do Dostoi em ordem cronológica? Já pensei, na verdade, em fazer um projeto Dostoi. Mas eu já li uma coisa dele antes. Mas tudo bem, não tem problema. Mas porque já postei vídeo aqui no canal para o... Gente, felicidade conjugal. Lembrei. Felicidade conjugal. Pode ser que eu faça, mas eu não sei se eu gosto do Dostoi a ponto de fazer um projeto. E outra coisa, não é isso, não. Eu sei que eu gosto do Dostoi. Eu gosto dele. Mas eu acho que eu tenho interesse, eu tenho a intenção de ler, tipo, Guerra e Paz e Ana Karenina antes, tipo, logo. Então eu não quero fazer um projeto. Porque eu não quero deixar muito para frente para ler esses últimos livros que ele escreveu. Então eu não penso em fazer um projeto cronológico, em ordem cronológica para o Dostoi, não. Mas eu tenho alguns outros planos aí, gente. Então nenhum projeto específico à vista. Mas se vocês quiserem deixar suas sugestões aqui embaixo, nos comentários, ficarei muito grata. E o projeto que eu tenho em vista, na verdade, é o projeto do meu novo canal. O meu canal em inglês, que também será sobre literatura. Basicamente o que eu faço aqui, mas em inglês. Então tem muito tempo já que o Gabriel pede para eu fazer isso, né? Pede, não sugere. Na verdade, quem pede para eu fazer isso é minha sogra. Porque a minha sogra é minha fã número um. E ela... Assim, minha sogra e meus pais, né? E o Gabriel. Mas ela está sempre falando, Ai, assisti seu vídeo, não entendi nada. Mas eu fico vendo as imagens. Aí ela até me perguntou, né? Se eu tinha a intenção de criar um inglês para ela poder entender. Então, enfim, a gente tem amigos, né? Família que só entende inglês. Então eles ficam... Assistem, às vezes, os meus vídeos sem entender nada. Só para deixar tocando. E porque gostam de ver as imagens, os vlogs e tudo mais. Mas eu sinto que eu preciso fazer esse canal em inglês. Por esse motivo. E também, para vocês que querem praticar o inglês. O listening de vocês. E praticar e escrever nos comentários. Também a gente pode conversar em inglês, né? Então tem um bom tempo que a gente está preparando aí esse canal em inglês para vocês. Então esse é o meu novo projeto. Que eu estou aí focando. Dostoiévski ainda vai durar um pouquinho, gente. Porque a gente tem muita coisa para ler. Tem muito conto para ler também dele ainda. E também tem romances grandes, né? Tem o adolescente. Tem os irmãos Caramazo. Mas é isso, gente. Esse... Essa aí... Esses são os meus planos para o futuro do canal. Um outro canal. Mas esse continuará aqui também da forma que sempre esteve, tá, gente? Não desistirei deste canal. Com fé em Deus. Ele ficará comigo, né? Para sempre. E é isso, gente. Eu acho que foi tudo. Foi muita, né? E demorou. Acho que até vai ficar tão demorado. Ou ainda mais do que o outro. Mas muito, muito obrigada, gente. Pelas perguntas. Obrigada pela participação de vocês. Eu sou muito grata de tê-los aqui comigo. Muito obrigada mesmo. E nos vemos no próximo vídeo.